Fala, Vento! Deve ser pra você! Depois da minha noite ele passou, né? Fala, Fala! Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Não sobe, não? Assim, ó. Tira fome! Tira fome! Você acha que é? Eu acho. Sabia? O que é isso? O xilofone. Mostra aqui. Ah, é o xilofone. Mas olha só. Você obedeceu pra ele ter trazido? Uhum. É de verdade! É de verdade? É de verdade! Gostou? Gostei. Você pediu pra ele, né? Acho que ele viu que você obedeceu, né? É. E como é que é? Gostei. Ah, que bom! Você gostou? Gostei. Ai, tá bom. Adorei. Adorei. Como é que fala? O que? Como é que fala? Ô? Obrigado. E pro papai? Obrigado, papai. De nada. Ó, que bom! Agradeço a sua mãe também. Obrigado, mãe. De nada, amor. A mamãe conversou com... A mamãe e o papai conversou com o papai Noel. Foi? Foi. Foi mesmo? Foi. Foi. É papai. A mamãe conversou com o papai 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 convers